E três convocados que vai anunciar, deverá haver uma baixa de última hora. Bernardo Silva, médio ofensivo do Mónaco, solucionou-se numa coxa, foi observado pelo gabinete médico da seleção e é provável que não entre na lista dos convocados devido ao tempo prolongado de recuperação. Mas é um dado para confirmar já a seguir o anúncio de Fernando Santos para os 20 anos. Muito boa tarde a todos. São 2016. A imprensa de convocatória dos jogadores que vão disputar o campeonato da Europa Euro 2016 em França antes de mais e como é habitual, vamos saber o nome dos 23 convocados. Então antes das perguntas e respostas, o mais importante é ouvir os eleitos, aquela voz de Fernando Santos. Boa tarde a todos. Então os 23 jogadores que pensam estarão presentes no campeonato da Europa 2016 serão os seguintes. A Rui Patrício. António Lopes. Eduardo. Vieirinha. Cédric Soares. Pepe. Ricardo Carvalho. Bruno Alves. José Fonte. Eliseu. Rafael Guerreiro. Ilen Carvalho. Danilo Pereira. João Moutinho. Renato Sanches. Adrian Silva. André Gomes. E João Mário. Rafa. Ricardo Coresma. Nani. Cristiano Ronaldo. E D啦. E. Estão anunciados os 23 eventos com a própria Penata Europa, grandes tal como a habitual de Nath Sancho.